Jader, Jader, o show do Carvalho. E aí, Carlos, e aí? Música... Agora de trabalho, que é a música Quero Ter Você Perto de Mim. É uma música do Nenel e tive a honra de re-gravar. Uma re-gravação de Roberto Carvalho. Roberto que gravou em 69. E você agora com o novo arranjo, autorizada pelo Nenel, compositor da música Quero Ter Você Perto de Mim. E pela editora Fermata, que é a editora deles. Um beijo para a galera da Fermata. Ok, então vamos ver. Vamos nessa. Sem você Minhas noites são tão tristes Vou morrer Meu bem, vem depressa Vem me aquecer Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das Tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Para lhe entregar meu coração E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Valeu, tamo junto, obrigado Obrigado